Vou começar aqui comprando este E quando a gente ativa mais essa página Mais 5 milhões Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Dean Vídeo novo pra gente Dessa vez eu vou fazer um pouquinho do Elemental Meu personagem acabou de pegar o RB6 E isso liberou algumas páginas a mais de Elemental pra gente E não são algumas, são todo o resto Tem um monte aqui de páginas Elementais Todas elas liberam a partir do RB6 Então agora tá tudo liberado, entre aspas Eu preciso ainda desse itemzinho que faz realmente ativar a página E todos eles são bem caros A última que eu consigo comprar de maneira sem cash Sem Pay to Win mesmo É essa última aqui Empire Guardians Stronghold Ela vende aqui Se você vem em Mall Honor Mall Você vê que ela tá aqui Empire Guardians Stronghold Eu vou comprar ela E essa é a última página Elemental Ativação de página Elemental Que a gente consegue comprar Com pontos de honra Todas as outras Como vocês podem ver aqui na lista Por exemplo Rudin Goldens Melodic Harp Hemlia Orb E por aí vai Todas essas Até Hero Elixir A gente vai ver eles aqui em Benefícios Lifetime Pack Olha só Acabei de pegar o RB6 E aparecem todas essas novas opções Então olha só Melodic Harp tá aqui 50 dólares 50 dólares Para conseguir O item de ativação da página Elemental E é 50 dólares é a mais barata As duas primeiras são 50 dólares E depois Cada página Elemental Para você ativar São mais 100 dólares Sem contar ainda com Esse item de aumento Da página de scrolls Das páginas de scrolls Simultâneas que você pode ter Esse item Ele aumenta em 1 O limite de páginas Simultâneas ativas A gente pode ver aqui Que eu tenho 8 ativas Com um total de 8 Se eu por exemplo Desativar aqui A gente vê Cai pra 7 Eu só consigo Ativar mais uma Sem precisar desabilitar Mais uma Uma outra página Se eu aumentar esse limite Me custa 99 dólares E é isso que a gente vai fazer Nesse vídeo Temos aqui o Carnival of Glory Não curti esse evento Ainda vou esperar mais A próxima O próximo evento Nesse daqui Ele tá dando pra gente O set Lucifer E não tá dando a asa R9 ainda Tô no aguardo dela Se a gente for ver Aqui até a asa R8 Eu tenho A R9 ainda não chegou pra mim Porém Aqui no dia 3 Desse Carnival A gente tem Esse aumento De limite de scroll E a gente vai pegar ele E vamos ativar E já vou ativá-lo Inclusive E agora Eu posso ativar Mais de uma página Simultânea Essa página aqui Eu já tenho um item Posso ativar ele Mais 100 mil pontos Só por ativar Consigo também Já deixar Todas as minhas Outras páginas Estão no level 120 Posso deixar Essa página Também no level 120 Beleza E podemos já Começar a colocar As orbs aqui 3 6 12 orbs Cabem aqui Já Em oposição a essa Aqui Cabem 10 orbs E a A primeira que eu tenho ativa Aqui cabem só 4 Então ela dá muito menos poder Seria interessante se eu desativasse essa E ativasse até A próxima aqui Mas a próxima custa 50 dólares Então a gente vai ver se a gente tem orbs suficiente Para ativar ela Primeiro vamos fazer a ativação aqui Básica Eu tenho que ativar aqui 36 pontos de fogo Eletricidade E 180 de água e gelo Vamos pegar as minhas orbs Tenho aqui o suficiente para 3 orbs laranja E mais 9 orbs roxas Acredito que seja o suficiente para essa Para essa página A minha intenção aqui é preencher o básico mesmo Fazer só essa primeira ativação As outras são bem difíceis e é muito caro conseguir Pode ser que futuramente com alguma reorganização das minhas páginas Eu consiga atingir uma dessa segunda ativação Mas o foco é a primeira aqui mesmo Então vamos começar aqui atingindo fogo A gente vê que fogo aqui está em 36 Eu vou tentar aqui abrir uma roxa para pegar esses 36 aqui de fogo Vamos usar 3 em fogo E agora eu crio essa orbs Vamos ver se ela é suficiente 38, ótimo A próxima, eletricidade 34, não funcionou Vamos dar uma olhada se eu tenho alguma para substituir ela Aqui deve ter Vamos ver se eu pego uma de 36 aqui Não tem, não tem essa de 38 Manteve ativo Certo, ativamos aqui a segunda parte Agora 180 de água Isso daqui são as últimas São 5 orbs de água e 5 orbs de gelo Então, a gente pode fazer aqui Eu vou tentar fazer Uma de gelo e uma de água Aqui E aqui eu consigo fazer 7 Eu vou fazer 3 de cada Apenas por enquanto Agora de volta para a página Agora eu venho com 46 E essa de gelo também com 46 Vamos fazer esse lado aqui todo de gelo Para ficar mais fácil de encontrar Esse daqui com as de água Quanto nos falta Nos faltam aqui 26 de água E 34 de gelo Está tranquilo Podemos abrir uma de cada aqui 36 de água Mais 50 de gelo Excelente Então, conseguimos ativar aqui Todos os valores Agora eu vou tentar upar aqui Pegar um pouco de orbs E aqui eu simplesmente clico em Place all Automático mesmo Crio todas possíveis aqui Depois eu crio mais um pouco manualmente Porque depois eu vou quebrar Todas essas orbs O inventário está cheio Eu já vou quebrar algumas delas Para abrir um espaço Eu quebro aqui também As coloridas As coloridas e as verdes Eu quebro tudo Porque se eu for resetar uma roxa Por exemplo Eu só uso azul E roxo Então eu acabo quebrando Todas essas As coloridas e as verdes Agora podemos voltar Continuar criando mais Ok, matriais Agora vem a parte Que eu faço manual mesmo Eu pego qualquer Eu pego os repetidos aqui Simplesmente vou tentando Eu pego mais ou menos Do mesmo nível A gente vê aqui Esses verdinhos Tento criar Sem problema Não vou ter mais Nenhuma outra utilidade Para eles A não ser isso Ok, acho que isso é suficiente Vamos terminar de quebrá-los Ótimo Agora a gente pode Upar um pouquinho Essas Essas orbs Vou tentar deixar elas Mais ou menos No mesmo nível Ali em torno de uns Com essa quantidade De orbs Essence aqui Deixar eles no 10 Ou 15 Vamos ver Acho que por enquanto Tá bom Só pra gente ver O quanto o meu poder Vai subir agora Tá em quase 178 milhões E quando a gente ativa Mais essa página Mais 5 milhões Então foi aqui Pra 183 milhões Agora A gente vê agora Que eu completei 9 páginas ativas E ficou agora As orbs roxas Acabam sendo suficientes Já pra se manter Aqui pelo menos Ativando o básico Da página Pessoal O vídeo é esse E aguardem os próximos vídeos Pra ver essas páginas Elementais em ação Na arena Eu vou fazer a série Do bronze Ao challenger A gente vê aqui Tô no bronze Não joguei nenhuma ainda Então hoje Eu começo a gravar Essa série E aguardem Valeu Tô por aqui Falou